Salve, salve, família Pertestate! Estamos de volta com Scooby-Doo! Vamos começar o terceiro episódio do Scooby-Doo First Frights. Isso. Vamos ter que ir a bordo. Deixa eu entrar. Vá da bordo! Nossa, onde que eu tô? Ó, você é o Scooby-Doo. Tá vendo? Tá difícil de enxergar você, porque você tá da cor do piso do navio. Nossa, gente, é nome do peixe. É nome do peixe. Que doido. E como é que a gente pega aquele SD ali, ó? Tá vendo? Ah, você conseguiu. Beleza. Vá da bordo! Olha, uma alavanca. Ah, cara. Sólido. E você? Por onde que a gente passa? Nossa, eu acho que aqui não é pra ir, viu? Eu acho que a gente vai ter que vir pra cá. Você deve ter alguma coisa pra abrir, então. Ah, eu vou ter que abrir pra você. Deixa eu ver se é aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Ah, tá. Essa alavanca aqui. Agora essa alavanca vai abrir a porta e você vai vir pra cá. Ok. Deve ter outra? Não, acho que agora eu caio e vou pra cá. Não, deve ter outra lá, ó. Ah, olha só, você não consegue abrir aqui. Pera aí, deixa eu resolver essa questão. Ah, já vi. Tem uma alavanca ali, ó. Já vi, já vi. Mas é cego. Chave tudo. Tá chego? Cego! Lá vai, lá vai. Aqui, ó. Alavanques. Capricha. Pronto, abriu as duas portas, alavanca. Olha que beleza. É ótimo. Agora a gente se junta de novo. Pega aí seus biscoitinhos. Que você tanto ama. Olha só! Olha que aqui os bichos tão trepidos. Olha a outra alavanca aqui, ó. Quebra tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Biscoito. Para do biscoito. Ó, deixa eu puxar a alavanca aqui. Não dá pra puxar? Não, aqui é só pra sair o coração. Vamos embora. Bora. Agora que as pazes são boas. Ih, ó. Tem dois peixes semi-molhados, né? Bem mal encarados ali. Dois bagres. Puxa, chega sentando a bolacha. É, já chega sentando a bolacha. É, quem sentou a bolacha também. É, quem sentou a bolacha também. É, quem sentou a bolacha também. Esse é o bicho também. É, eles tem um escudo, né? São violentos. Ah, tem um caranguejo chato aqui, ó. Não sei o que ele é. Me pentelhando. É, claro, vamos resolver isso aí. Tem uma caixa ali, ó. Vamos pegar biscoito. Vamos. Ó, traga a refeição. Se quiser mais coraçõezinhos aqui. Ah não, tá bom, bora. Tá bom, bora. Bora aqui, os episódios são longos. É, olha, tem um barzinho aqui, ó. Barzinho no navio. É, Scumbi. Scumbi. Acho que pra cá mesmo, hein? É. É hora da janta. É hora da janta. Vamos quebrar isso aqui. Gente, eu estou com o escudo, Daniel. Está. É. Só o suço. Só o suço. Se é bom bastante pra escubidu, é bom pra mim também. Peraí que o meu controle tá louco, peraí. Tá louco? Tira e põe. Meu controle ficou louco, gente, peraí. É só você tirar e... isso. Pronto, agora ele volta. E agora voltou. Ficou louco. É o que acontece... Quando você não assiste a nossa propaganda. Exatamente. O controle fica velho e a gente não consegue comprar. Exato. Para o canal poder continuar investindo em equipamento. Porque não é fácil. Olha. 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 Essas serigueses aí são muito chatas. É o seriguejo. Opa. Hora do ganchinho. Olha, o que que é? Ah, não. Aqui só o fortão do Fred. O Fred pode vir. O fortão do Fred não se encombe. Não. A gente vai ter que se virar por enquanto. Olha aqui, ó. Aqui é mais coração. Mais biscoitos para o Scooby. O que não falta aqui é biscoitinho. O que não falta aqui é biscoitinho. Não, é inimigo canal, é tio. O que é isso? Um bom. Um forte. Um bom. Um bom. Um bom. Mata TUTO! Mata TUTO! Olha! Esse mistério tá muito misterioso. Olha, tem um negócio aqui, peraí! Oba! Esse episódio aqui a gente vai concluir com uma boa quantidade de coisas feitas. Acho que não. Nunca. É, eu abri essa porta aqui, você quer entrar? Sim, acho que tem que entrar. Então, vamos entrar. Não, que cheio! Sempre tem essa porta. Puxa! Cair no ar! De novo! De novo! Ô, louco! Nossa, acho que é ali mesmo, né? Deve ser. Tem que pular nesse barquinho aqui, ó. É, não pode cair na água. Beleza, sobrevivemos. Muita calma nessa hora. Ai, ai, ai. É. Ó, ó o meu cantor aí bichado de nada. Ó, tira e põe. Ó. Ficou doido. Ó. É o Nunchuk. Aí. É, não, não resolveu, ó. Tenta de novo. Gente. E ó, o Scooby tá... Tá raivoso. Por dificuldades. Pronto, voltou. Tá vendo, gente? Passou a raiva, é. Você tem que assistir agora. É, assista aos comerciais que o nosso equipamento sofre. Pelo menos 30 segundinhas. É, não custa. Caraca. E agora? Nossa, esse caminho aqui. Cuidado aqui, hein? Nossa, que pulo idiota ridículo. Nossa. Começou. Nossa. Fetchéculo. Nossa. Pera aí que eu... Yeah! Just like skating man. Que patético. Isso é mais difícil do que parece. É. Vem, Scooby. Dá um pulo duplo. Isso. Aí. Mas eu tô dando. Ela tá caindo ali na muradinha. Porque eu tava ficando sem tela. Ah, tem coisa pra cá. Não deve ter, né? Não, é. Tem um muro invisível, é. Ó, aqui tem, ó. Aqui tem. O que que eu fiz? Você caiu. Nossa. Gente. Pegadinha do malandro. Tudo bem. Eu nem entendi como. Blue, Blue, Scooby, Dei, iaié. Nem entendi como, mas caiu. 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 Pegar umas coisas aqui. Aí. Segue o mistério. Segue o jogo. O que é isso? É você, Scooby Doo. Acho que você vai entrar e vai sair lá na porta de cima, ó. É uma portinhola de cachorro. Agora, o que que você tem que fazer aí? Eu não sei. Não sei o que tenho que fazer aqui. Tenho que pular nesses. Como que é? Pular? Aê. Ah, é isso, ó. Você baixa o barco pra eu poder pular nele. Ih. Não? Aí no meio, será? Aê. Eu tava pulando no lugar errado. Nossa, como eu sou idiota. Você tem que fazer tudo de novo porque eu pulei errado. Agora. Aí. Nossa. Patético. Nossa. Cara, que raiva. Pronto. Agora deu certo. Vai. Aqui. Agora você tem que pular no outro. Deixa eu ver se eu não vou estragar tudo. Ah. Salsicha. Vai. De novo. Não é possível. Não é possível que seja tão complicado. Aí, ó. Pulei aqui. Olha aí. Eu já fazendo besteira aqui. Aí. Quase que eu caio pra fora, mas tudo bem. Pronto. Aqui tem uma alavanca. Puxei a alavanca. Vamos ver pra onde isso vai dar. Abre pra mim. Abre. Beleza. Vamos lá. Mais um passeio não é possível. Lanchinho de Scooby. Esses caranguejos são chato. Tá com trauma de caranguejo quando tô na praia. piede. Olha. Quase que eu dei espelha aí a gente. Eu hi 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 hi. cachorro afiando a parte. É, eles gostam de afiar a pata na cama. Muito bem, o que temos aqui? Muerte. Muerte. Parece uns comensais da morte aqui. É maravilhoso. Toda a parte de LEGO está saindo para o Nintendo Switch. Quem tiver interesse, eu fiquei sabendo que vai sair o LEGO Jurassic World agora. Tinha saído o LEGO Harry Potter, remasterizado. Podia fazer o Harry Potter, hein, gente. Vocês vão assistir. Será que eles assistem? Vocês assistem? Vamos embora. Ah, a gente tá até hoje pra terminar esse jogo, é. Eu nunca zeliei, porque o Daniel sempre perdeu meu 6. Mas agora isso não vai mais acontecer. Sim, peraí. Acho que não é pra cá, não, é? Acho que é pro outro lado, é. Pra cá. Pra esquerda. É, é pra cá. Cuidado aqui. Você vai subir aqui. Vamos, salsicha. Vamos, salsicha. Peraí. Desculpa, tá com pressa. Desculpa, tá com pressa. Vamos, salsicha. Vamos, salsicha. Vamos, salsicha. Vamos, salsicha. Nossa, que horroroso. Nossa, peraí, eu tô voltando? É, não, é. Você tem que dar um pulo duplo, é. Tá certo. Ó, é aqui, ó. Achei que eu tava voltando. É normal, esse barco aqui é confuso, mesmo. Tem muito lugar pra ir. Tá, mãe de barco, hein, gente? É. Maior que o Titanic, espero que não afunde. Sabe quantas vezes a gente anda assim? É, exato. Nunca. Cruzeiro, não. Nunca. Só andei no réu, não andei no cruzeiro. Mentira que você é velho, que você é do cruzeiro, sim. É, eu sou da época do cruzeiro, é verdade. Nem não. Eu sou da época do cruzeiro novo. Aqui? Dá licença. Vem. Vem pra cá, me dá tela, me dá tela, me dá tela. Tó. Então vai. Entra. Ali tem peça. Scooby caiu. Vai, Scooby. Isso. Mais três. Mais três. Mais uma pecinha. Agora eu não sei o que tem aqui, né? Você pula ali esse negócio aí? Não, abaixou um. Olha, abriu, abriu, abriu. Não, aí ele sobe, ó. Vai, dá um pulo. É, vai. Ó, vou dar um pulo e você vai subir. Quer ver? Subiu. Opa! Opa! Mais bisco... Olha, multiplicação dos biscoitinhos. Aqui nada se quebra, pelo jeito. Pelo jeito não. Aqui se quebra. Aí sim, senti firmeza. Ah! Opa! 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 Tá faltando uma pecinha do quebra-cabeça. Peraí! Peraí! Ixi! E a gente não vai achar? E que bicho é esse? Você viu a garra dele? Olha... Deve estar por aqui as peças do quebra-cabeça, não? Ali a gente não bateu nessa outra, então. Ah, é. Deixa eu bater aqui pra ver o que acontece. Ah, acho que é aqui, ó. Como é que tem um negócio iluminado aqui, mas... Que eu não consigo acessar? Não venha, venha aqui, ó. Nem aqui que eu tô... É óbvio. O bicho tá vendo a estrelinha aí. Nem se eu gritou. Que eu fiquei sem ela? Tem corações, se você precisar. O que é isso aqui? É... É... Não, é o que você já fez, não é? Ah, é. Pode querer. Ó, o bicho vai perder o equilíbrio. Foi. Matamos. Agora vem me ajudar aqui. Tem senão, tio? Tá bom, velho. Não adianta. Tá bom, velho. Então vai. Tá bom, pode ir. Tá vendo? Tem um negocinho iluminado ali? Tem, não dá pra fazer nada. Tá vendo? Mas ele é feimoso, gente. É. Tá vendo? Quero explorar o grupo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Atenção, Scooby-Doo e Salsicha também encontraram uma pista. Bom trabalho, garoto. O que vocês têm? Nós temos um cheque assinado por Willy the Whaler e feito para Seth Angler. Ele diz para a recuperação do barco. Hum, eu pensei que o Willy disse Daphne e Fred que ele nunca achou o seu barco. Algo cheira estranho e não é esse navio. Peixe? Não, Scooby-Doo. Não é o peixe também. Continuem procurando mais pistas. Velma desliga. Mas, Scooby, Scooby, eu acho que é o peixe também. Mas tem mais aquele robôzinho aqui. Ah, então o capitão deu um cheque para aquele... Jovem rapaz para consertar o barco. Ah, agora tudo começa a fazer sentido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Quebrou tudo. Tudo não, porque nem tudo é quebrável. É, nem tudo é quebrável aqui no jogo, mas o que deve é quebrar. Quase tudo. Biscoitinho do Scooby. Mais, 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 mais. Olha outro ali. Ele tem um bicho dourado também. Um bicho dourado também, hein? Caso você queira. Nossa, ele acerta a gente. É, não. Você fica um tempão locauteado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Tchau, tchau!